O DIU oferece muita praticidade. Qualquer mulher pode usar, até mesmo as que nunca tiveram filhos. Em geral, a gente recomenda que o DIU seja colocado em mulheres que já tiveram filhos. Hoje existem alguns DIUs hormonais, como por exemplo, Cailena, que é utilizado pelos ginecologistas em mulheres que não tiveram filho, mas querem colocar o DIU, não querem estar tomando anticoncepcional. Então, ele é um DIU que é um pouco menor do que o convencional, do que o DIU de cobre, do que o DIU Cailena e este estaria indicado para mulheres que não tiveram filhos, até porque o útero de uma mulher que não tem filho, ele é um útero menor e também o orifício interno do colo também é um pouquinho menor. O DIU é um método contraceptivo que apresenta 99% de eficácia. A versatilidade e a praticidade são as principais razões pelo uso desse método, mas antes de optar por ele, é importante que a mulher procure saber quais os prós e os contras da inserção desse dispositivo. E tão importante quanto saber como funciona, é fazer os exames para avaliar se o DIU está na posição correta e manter todos os cuidados em dias. As mulheres que usam o DIU de cobre, ou seja, o DIU não hormonal, é indicado que após a colocação do DIU, não precisa ser imediatamente após, pode ser até na semana posterior ou no mês seguinte, ela faça uma avaliação transvaginal para saber se realmente aquele DIU está bem inserido, se ele está bem posicionado dentro da cavidade. Por quê? Porque muitas vezes após a colocação do DIU, o útero contrai e pode deslocar o DIU. Então o DIU pode descer ou ele pode girar. Depois disso, ela pode estar fazendo um exame a cada seis meses, como se fosse um exame de rotina transvaginal normal, para estar avaliando tanto a parte do DIU como os órgãos pélvicos em si.